Fala galera do Diário Celeste, começando mais um vídeo aqui no canal e você já sabe, por volta de 19 horas, todos os dias a gente posta aqui o nosso jornal diário trazendo as notícias do Cruzeiro só que como hoje é sábado, o Cruzeiro joga amanhã no domingo contra a equipe do Tupinambás a gente vai trazer aqui o pré-jogo dessa partida com todas as informações do jogo pra você ficar informado, lembrando pra você que o jogo acontece amanhã às 17 horas no Mineirão Cruzeiro jogando aí a sua única partida nesse mês de fevereiro no Mineirão o jogo vai marcar também a estreia do Rodriguinho jogando no Mineirão ele estreou na última rodada, mas foi fora de casa então é a primeira partida do Rodriguinho diante da torcida do Cruzeiro jogando em casa a gente espera que ele tenha uma boa atuação, que se dê bem aí e já comece a escrever a sua história com a camisa do Cruzeiro é essa a expectativa e a gente tem aí essa partida contra a equipe do Tupinambás uma equipe que começou muito bem no Campeonato Mineiro chegou a ser líder do campeonato tá na quinta colocação e o Cruzeiro atualmente é o segundo colocado pode ser ultrapassado neste sábado pelo Atlético Mineiro que joga antes, obviamente, joga hoje no sábado se o Atlético vencer, fica na primeira colocação temporariamente aí depende do América e do Cruzeiro jogarem seus jogos pra ver como vai ficar a classificação final e como a gente disse, a equipe do Tupinambás começou bem nesse Campeonato Mineiro depois deu uma caída, mas ainda continua ali com uma campanha bem regular a gente sabe que não é um time que tem grandes jogadores, grandes estrelas então na quarta, quinta colocação pra eles ali, a gente acha que é o que eles buscam nesse Campeonato Mineiro procurando aí avançar de fase, a gente sabe que vai ser bastante complicado esses times sempre que vem jogar no Mineirão contra o Cruzeiro jogam bastante fechados então são jogos bem complicados Cruzeiro precisa de criatividade no meio de campo ali pra conseguir furar o bloqueio desses times e a gente tem aí a provável escalação do Cruzeiro que não deve contar com o zagueiro Dedé que não participou de algumas atividades essa semana ficou fazendo atividades na academia talvez seja poupado aí dessa partida não é oficial essa informação Mano Menezes não divulga a escalação antes do jogo somente uma hora antes da partida mas a gente vai trazer aqui a provável escalação sem o Dedé porque tem grandes chances dele ser poupado o Cruzeiro deve ir a campo com o Fábio nas laterais o Edilson pela direita e o Egídio pela esquerda a dupla de zaga se o Dedé não jogar deve ser formada pelo Léo e Murilo meio de campo com Henrique, Lucas Silva, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho, Thiago Neves e lá na frente o atacante Fred aí mais uma vez como centroavante Fred que assim como o Raniel vem sendo os artilheiros dessa temporada pelo Cruzeiro são três gols aí cada um Fred com os números bem bacanas nesse ano de 2019 voltando aí depois de uma grave lesão que teve no ano passado e a gente sempre dá uma torcida para que dê certo que ajude bastante o Cruzeiro nessa sequência de temporada Raniel também sempre que entra bastante importante a gente não colocou o Robinho ali entre os prováveis porque tem chance também dele ser poupado já que o Mano Menezes confirmou que o Rodriguinho será o titular mas se o Robinho jogar certamente o Thiago Neves então deve ficar como opção no banco de reservas o Egídio deve voltar ao time depois da estreia do Dodô o Dodô deve ficar aí como opção talvez para o banco de reservas ou então fique descansando né porque a gente sabe que esses jogadores não estão ainda no 100% da sua forma física principalmente o Dodô, o Rodriguinho e tem o Marquinhos Gabriel também mas o Marquinhos Gabriel até vem muito bem nesses jogos que ele vem fazendo pelo Cruzeiro vem sendo um dos destaques do time e pela esquerda o Marquinhos Gabriel vem muito bem a expectativa é que ele atue novamente pela esquerda a gente fica no aguardo para ver a escalação oficial e depois que a bola rolar para ver mas a gente torce sempre que continue com essas boas atuações e que ajude muito o Cruzeiro o Cruzeiro que tem 5 partidas nesse Campeonato Mineiro são 3 vitórias e 2 empates essa é a sexta rodada contra Tupinambas e a gente espera mais uma vitória para seguir aí entre os líderes do campeonato porque a gente sabe a gente sempre lembra que terminar em primeiro colocado no Campeonato Mineiro dá vantagem na fase final então esse foi o nosso pré-jogo de hoje se você quiser participar aqui com o seu palpite a gente te lembra que quem acerta o palpite aparece no pós-jogo então comenta aqui embaixo quanto você acha que fica essa partida entre Cruzeiro e Tupinambas se você acertar o resultado você aparece aqui no nosso pós-jogo a gente bate uma print e mostra aqui se não der tempo de bater essa print a gente cita o seu nome aqui então participa nos comentários deixa o gostei no vídeo se inscreva no canal que a gente está na meta dos 20 mil inscritos e estamos bem próximos de isso esperamos poder contar com a sua ajuda então se inscreva deixa o gostei e até a próxima